Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Viadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Viadeiros fica próximo à Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. O ano 8 oferece a oportunidade de desenvolver autonomia. À medida que avançamos para o ano de 2024, um oito no ano do dragão, tornamos-nos mais conscientes do que vibra com capacitação, liderança e confiança e o que limita o esgoto poder pessoal. O poder é o tema principal de 2024. Um ano 8 oferece a oportunidade de desenvolver um sentimento mais profundo de autossuficiência.Considere as energias, energias do oito como um holofote sobre os níveis de poder disponíveis que você experimenta em seu ser e no mundo. Em termos esotéricos, o nosso poder é a nossa luz. Quanta luz da alma você pode acessar e irradiar? Você está se abastecendo de energia, irradiando como a estrela brilhante que você é. Desde o início de 2024, tenho notado onde ainda me sinto preso e onde o meu recipiente de luz se expandiu, pulsando com mais força. Os bloqueios limitantes podem ser sistemas e padrões ancestrais rígidos que nos impedem de acessar todo o nosso poder. Os bloqueios podem ser mentalidades fixas e inflexíveis que constroem uma perspectiva enfraquecida. Podem ser bloqueios emocionais relacionados ao medo. A ansiedade ou dúvida, que impedem qualquer progresso no avanço. Aproveite este ano para identificar aqueles bloqueios que o impedem de avançar, que o reduzem ao essencial, que não o satisfazem e que o privam dos seus meios de ação. Segundo a numeróloga Chistine Delorei, oito é o número de poder, ganho material e financeiro, sucesso, recompensa, status e satisfação. A vibração de oito anos irá capacitá-lo com o poder pessoal para mudar o status quo e alcançar uma meta importante que mudará a direção e a qualidade de sua jornada. Mas há outro aspecto do oito sobre o qual raramente se fala. Sim, oito é o número do poder no mundo material, mas é também o número da informação precisa, sem o qual o poder não pode ser mantido. Na verdade, não basta ter informações precisas. Você também precisa de uma compreensão correta dessas informações, caso contrário, elas não serão úteis para você, combinado com a vibração oito, o ano de dois mil e vinte e quatro é o ano do poder do dragão chinês. O dragão é o único signo mítico da astrologia chinesa que representa poder e coragem, encorajando você a tomar medidas positivas em seu próprio nome. O dragão simboliza poder, prosperidade e espiritualidade. Historicamente ligado ao poder imperial, o dragão é um protetor e é frequentemente associado à realeza. O espírito animal do dragão também pode simbolizar o amor próprio e o empoderamento. Há outro aspecto a ter em conta, um ano oito pode revelar problemas com o poder cármico. Plutão em aquário traz à tona padrões prejudiciais relacionados ao poder pessoal e coletivo. Muitas vezes ficamos presos no controle e na dominação do nosso próprio ego. O ego não deve controlar o pilar do chakra, que é o recipiente sagrado da presença da alma, da força vital da Kundalini, da frequência da luz e do fluxo vertical circular de energia. É uma situação de desempoderamento, que limita consideravelmente o acesso à consciência superior, a abundância e a sabedoria. Durante a influência de um ano oito, você pode iniciar uma reinicialização do sistema. Você pode passar ativamente da vida sob influência do poder hierárquico do ego para o novo sistema de funcionamento circular do poder da alma. Para se fundir com a alma divina, você deve desmantelar o sistema hierárquico de controle do ego em seu corpo, coração, mente e aura. Você está se movendo para um novo sistema, da vontade mental dirigida pelo ego para a vontade divina centrada no coração. Ao desmantelar e remover a hierarquia do ego que, governa e controla a sua vida, você se eleva a frequências mais elevadas, para o novo sistema colaborativo de funcionamento centrado no coração. Seu campo eletromagnético se torna uma fonte de alma, não mais dependente de nada externo. Durante este oito ano, decida exatamente o que você deseja alcançar e tome medidas positivas para eliminar hábitos, mentalidades ou comportamentos que impediram no passado. É minha paixão e missão ajudá-lo a redefinir seu sistema. Fonte, Meg. Amados. Estamos em uma fase-chave em nossa jornada de ascensão, no qual a recalibração, o rejuvenescimento e a estabilização pessoal são vitais para podermos agir como os emissários amorosos e de cura que viemos aqui para ser. Esta é uma tarefa pessoal que a Lua de Virgem de hoje, juntamente com as energias de peixes, já, entre nós, facilita. Os guiás nos convidam a equilibrar todos os nossos aspectos antes de podermos entrar em nosso trabalho planetário, pois os próximos dois meses serão fundamentais, para trabalhar com os modelos femininos e masculinos da Terra. É por isso que é tão importante manter o mesmo equilíbrio interior. Os guiás compartilhem a importância de se sintonizarem com os atuais códigos femininos e masculinos planetários, pois o pilar masculino está sendo restaurado, como muitos de vocês sabem. Aqueles nascidos sob o espectro do raio rubi estarão passando agora por uma fase de limpeza de todas as anomalias galácticas implantadas no raio rubi nascido há eras, pois ele tem um papel importante, como vocês sabem, nos fundamentos do modelo da Terra. Os raios esmeralda e água marinha, são os que banham agora nosso campo planetário, como representantes das essências masculina e feminina, curando e restaurando ambas as energias. O papel dos raios azuis é atuar como unificadores, trazendo ambos para o ponto zero, onde tudo é um novamente. É por isso que é tão importante conhecer as muitas estruturas distorcidas, símbolos de códigos de luz e outras geometrias que ainda nos governam, e com as quais muitos continuam trabalhando, inconscientemente. Nosso Sol central, que acabou de emanar a maior explosão solar desde 2017, também está nos ajudando, reconectando nossos corpos de luz, através da incorporação de mais plasma, e transmutando as energias mais baixas em nós mesmos e no planeta. As explosões também estão ajudando enormemente no trabalho de mudança dos campos magnéticos, distorcidos do mercabar, que muitos de vocês já teriam notado, em seu trabalho planetário. O raio esmeralda, como vocês sabem, desce do universo paralelo de Andrômeda até nós, o que representa a essência feminina de Maria Sophia dentro de todos nós. Use o termo que mais ressoa com você e onde você está, pois tudo na verdade o representa a essência feminina divina. A unificação de ambos os pilares será um processo de muito longo prazo. Porém, começar por unificar as nossas próprias polaridades ajuda na sua recuperação, pois tudo começa dentro de nós. Nosso planeta é um organismo vivo, mas é um conosco e, se ainda não estivermos preparados, ele não poderá avançar. A essência feminina nunca foi perdida. A essência feminina foi profundamente reprimida e incapaz de se expressar livremente, por eras de opressão e distorções masculinas. O propósito disso, como vocês sabem, foi justamente o impedimento da reconexão da humanidade, através da essência feminina, com tudo o que é, cortando, por assim dizer, a conexão com o nosso eu divino e suas muitas dimensões, de dentro do nosso DNA, com o nosso grades planetárias. Isto é o que cobria a essência da mulher. Nosso trabalho agora é sermos livres para trazer de volta os atributos femininos, o que já está acontecendo na maior parte do plano terrestre, pois também nos lembramos da importância do braço masculino. Restaurar e ressuscitar o masculino num planeta onde ele ainda está invertido em relação a sua autêntica essência amorosa e divina, não é fácil, pois ainda é muito trabalho a fazer. Novamente tudo começa testemunhando a nós, mesmos e como interagimos diariamente com o feminino e o masculino, polarizamos. Ainda tentamos oprimir o masculino fomentando o feminino. Permitimos que o masculino nos diminua. Ou avançamos para uma perspectiva mais ampla, na qual consideramos ambas as essências iguais. Onde quer que você esteja é fundamental saber qual essência você precisa curar, equilibrar ou qual você está negando. Nossos relacionamentos também nos ajudam incrivelmente a reconhecer esses padrões. Muito foi alcançado nos últimos anos à medida que continuamos a manter mais amor e, portanto, consciência, por nós e por todos, lembrando quem somos, nossa missão pessoal e a verdade de que por trás de todas as crenças e diferenças entre nós, somos todos um, e isto prevalecerá em tudo o que pensamos, sentimos e fazemos, na, nossa vida cotidiana, pois as nossas escolhas diárias dependem de servirmos à luz ou não. Como almas ascendentes, precisamos tomar consciência de que com cada escolha concordamos, conscientemente ou não, em alimentar um lado ou outro, e a tornando-nos conscientes que podemos cessar comportamentos inconscientes ou programados que não servem à fonte de Deus. E nossa própria escolha pessoal de agir, como seres amorosos e compassivos. todos serviam à criação, pois vivemos num plano dual, e todos têm o seu tempo para voltar à sua fonte original e amorosa de Deus. Que vocês sempre escolham e habitar no amor de quem vocês são, amados. Dentro do amor infinito. Fonte, Natália Alba. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz Vitória da Luz